E aí galera, depois de fazer aí a alegria da tripulação, vamos continuar aí com uma próxima missão. Ah não, a próxima missão é aqui, né? Capitão ao mar! Capitão ao mar! Um brinde à nossa república pirata, rapazes. Somos prósperos e livres. E estamos fora do alcance de reis, clero e coletores de dívidas. Quase 500 homens agora juram fidelidade à irmandade da costa em Nassau. É um belo número. Verdade. Porém, nos faltam defesas mais robustas. Se o rei resolvesse atacar a cidade, seríamos esmagados. Então, vamos encontrar o observatório. Se ele fizer o que esses templários afirmam, seremos invencíveis. Essa tolice de novo não, Kenway. Isso é história para crianças. Eu me refiro a defesas apropriadas. Roubar um galeão, mudar todas as armas para um único lado. Seria uma bela decoração para um de nossos portos. Não será fácil roubar um galeão espanhol inteiro. Tem algum em mente? Tenho, sim, senhor. Eu lhe mostrarei. É uma baleia. Gorda e lenta. E... Hã! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Caraca, que tempestade, mano. Mano, açúcar 208, mano. Mas tá bem protegido, hein? O que aconteceu? Não entendi, mano. Não entendi o que aconteceu, ser verdade. Ah, você vai tentar saquear ele? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Solta. A escorta principal. Rápido. Acho que, acho que tem que ficar atrás dela, mano. É um ponto cego, tá ligado? A sua tavela, ele aguenta. Destraldades de cima, homens descontas. Este mordo, recompensa ao mar, capitão. Charles Fane, ele é tão temerário quanto possível. Um velho amigo teu, quem? Não chamaria de amigo. Mas, estamos neste tipo de trabalho há tanto tempo que não posso evitar de respeitar o homem. Mais velha! Acorda, velha! Ela foi atingida. Fogo! Nossa! Fogo! Fala, senão, um bom disparo deixaria coxa. Ao teu sinal, capitão. Fogo! Atiraram nos perros, mas nada, muito grave. Fogo! Gostei, esquerdo aí. Fogo! Caralho, mano, passou foda. Se tomarmos mais uma, afundamos, capitão. Charles Vane, fugindo com o rabo entre as pernas. Fale pronto, senhor. Temos que acabar com este momento. Pronto, para atirar, senhor. Fogo 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 Estão na fé Fogo Fogo Ué, muito maluco, que que é isso? A gente tem que tentar se livrar dos inimigos deles pra depois ele pegar eles, mano. Nossa senhora. Caralho, artilharia do cara, mano. Caralho, velaxes, sobranjones, laterais. Fogo! Pronto pra atirar, senhor. Fogo! Tente acertar o inimigo, não eles. Pronto. Fogo! Olha, capitão, acerto o disparo bem ali. Ainda resistimos, mas recebemos dano. Charles vem, fugido com o rabo. Isto é uma boa nova para nós. Bastardos malditos, temos que acabar com ele. Esqueçam o caleão e enviem os inimigos para o inferno. Fogo! 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 Estão na fila do inferno. Fogo! 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 Estão atirando! Estão atirando! Estão atirando! Estão atirando! Estão atirando! Fogo! 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 Ele é tão temerário quanto possível. Um velho amigo teu? Não chamaria de amigo. Mas estamos neste tipo de trabalho há tanto tempo que não posso evitar de respeitar o homem. Quanto mais vela, puderdes! Soltai gado e esperagens sobre joanetes! Capitão, olha! Morteios! Fogo! Pronto para a latir, senhor! Fogo! Recarregando, senhor! No aguardo do sinal, capitão! Vamos, atingidos! Fogo! Charles vem, fugindo com o rabo entre as pedras. Bastardos malditos! Tendo que acabar com o conflito rápido, esqueçam o baleão e enviem esse chão para o inferno. Vim para o inferno. Vim para o inferno. Fogo! 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 Pois que a água! Fogo! Está se quebrando! Fogo! Fogo! Estamos prontos, senhor! Estou atirando! Fogo! 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 Estão atirando! Para o fogo! Cada pedacinho de pato ao vento! Fogo! 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 Pronto para atirar, senhor! Fogo! 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 Fogo!